Primeiro golfeiro da bola. Forçou no fundo de quadra com o Luquinha. Recepção, ótima bola do Uriarte pro Lopes. Explorou o bloqueio, dificultou a ação da Kensina. O time com o Moisés. Recepção do Lopes, atrapalhada, tentou tirar a bola ainda do Luquinha. A jogada do Viacho. Recepção do Bruno, levantamento do Gornal. O Bruno de novo explorou o bloqueio. Deu defesa, bola para o Otávio, vai de graça para a quadra. O Wallace tentou explorar o bloqueio, conseguiu a bola, cai na quadra da equipe do Monte Carmelo. Bruno para o saque de novo. Recepção do Lopes, Uriarte, levantamento para o Luquinha, deixou na diagonal. No bloqueio do Borromo, na frente o tiro do Monte Carmelo, 8-7. A B, jogou a bola dentro da quadra. E decisão entre o Luquinha e Lopes. E no Viagem, forçou com Lopes. Recepção, Uriarte pro Lopes de novo. No bloqueio. Deu defesa do Japa e ponto do Sada Cruzeiro. Lopes, no Viagem. A bola viajou, hein? Para o Baldo. Recepção do Bruno. No Viagem, uma viagem só de vida da bola. Agora, Júlio. Liane Souza. Para a recepção. Bola da bola de graça. Bora. Corsou bem. É saque para o time do Cruzeiro, Uriarte. Recepção do Monte Carmelo. Bola na diagonal. O bloqueio vem na paralela. Bola vem na diagonal do Joãozinho. Abre. Já sacou a recepção do Lopes e do Luquinha. Para alisar a bola. Deixa a bola para o Wallace. Deixadinha. Levanta a bola. O Carlos de novo para Bruno. Joga a bola no fundo de quadra. O Gorlando. Uriarte abriu. Para o Wallace. Tem gol. Explorado. Bloqueio da diagonal. E o bloqueio manda a bola. O Gorlando. Recepção de novo. Para o Wallace. Lá no chão. É bom punhoçada, Cruzeiro. Recepção do Lopes. A bola para o Wallace. Na linha de três. No bloqueio. Fecha o sete. O time do Sala, Cruzeiro. 25-23. E para o saque. O Sala, Cruzeiro. Rodriguinho. Recepção do Wallace. Vem o Gorlando. Bola para Bruno. Tentou explorar a diagonal. Bola para Lucão. O Wallace de novo. Na paralela. A bola fez apenas uma viagem de ida. A equipe do Sala, Cruzeiro. Por enquanto, 4x3. Recepção do Bruno. Vem de novo na bola rápida. O Wallace na defesa. Lopes levantou. Levantou. Vem o Wallace na linha de três. Deu bloqueio. Volta no rali. Rebola para o Sala, Cruzeiro. De novo o Rodriguinho. Ficou no bloqueio. Voltou. A bola está no ar. Está em jogo ainda. Temos um jogo. Bola para a Luquinha. Na recepção. Levantou. Uriarte. Jogou a bola no fundo da quadra. Mas forçou demais. Foi inteligente. Viu o que? Sérgio Mangabeira. Tem até pedido de casamento aí no chat. Que beleza. Bola para a Golanho. Levanta. Deu defesa. Vem para a Lopes. Na bola rápida. Voltou para o Sala, Cruzeiro. Otávio para o Sala. Recepção. Tomou de Carmelo. Voltou para Bruno. Explorou ali a diagonal, hein? Recepção do Luquinha. Para a Uriarte. Levantou para quem chegou na finta. O bloqueio estava atento, hein? Pula na frente. Rodriguinho forçou. Recepção do Wallace. A bola vem de graça para o Lopes. Deu o gebote no bloqueio. Voltou de novo ali na frente. Golando. Luquinha de novo na recepção. Uriarte levantou na paralela para o Wallace. Deu o gebote na defesa. Vai tentar mergulhar o Luquinha, mas não consegue. Ganou o baladares. Luquinha na recepção para o Rodrigo. Levantou para o Lopes. Joãozinho. 20 e 16. Recepção de novo. Bola para o Rodrigo. Atrás. Ele explorou a paralela do Pecos. Forçou na recepção para o Bruno. Levantou para o Orlando. De novo o Bruno. Deu o bloqueio do Lopes. Voltou ainda para o time. Sensacional, Luquinha. Rodriguinho. Forçou. E fecha o set. O time. Do Monte Carmelo. 25 e 21. Recepção do Luquinha. Tem bola no levantamento para o Lucão. A bola foi no bloqueio. É ponto do Sala Cruzeiro. Aí, vontade de graça. Luquinha. Levantou. Para fazer bem a jogada. E que deixadinha bacana do Rodriguinho. Volta para o Wallace. Para o Bruno. Deixadinha também. Deu jogo. Bola para o Oriate. Levantou. De novo, mais uma vez. Lá no fundo da capra. Vacari. Sensacional a jogada. Luquinha na recepção. O Oriate. Levantou. Ótima bola no bloqueio. Vai voltar de novo. Para o time do Monte Carmelo. De novo no bloqueio. É ponto do Sala. Tentou a recepção. O Japa. Recepção do Wallace. Tem gol, Orlando. De novo. De novo. Em cima do bloqueio. Ruyter. Recepção. Voltou de novo. Na bola rápida. Para o Moisés. Já sacou o Moisés. Recepção. Volta mais uma vez para o Wallace. Na força do ótimo. Na paralela. Em cima do Moisés. Carlos. Para o time do Monte Carmelo. Canhotinho. A bola bateu na rede. Deu recepção para o time do Cruzeiro. Na bola rápida. Ponto do botado. Ponto para o Sala Cruzeiro. O Sala Cruzeiro. Guriati. Recepção de novo. O Joãozinho abriu para o Carlos. Deixou de graça. O Wallace e Carlos de novo. Vai vir de graça. Lá no fundo da quadra e ponto. Que visão, hein? Já sacou. A bola vem toda estranha. A bola vem toda estranha. Cheia de efeito. Voltou para o Vacari. Aqui na diagonal. Explorou o bloqueio. A bola. Autorizado o Joãozinho. Recepção. Levou de novo ali para o Vacari. Bloqueio. Bloqueou bem o Moisés. Olha lá a bola rápida. Jogou para o Wallace para cravar a bola. Na quadra do Monte Carmelo. Baiano torcedor do Sala Cruzeiro. Recepção de novo do Rodriguinho. Abriu para o Vacari. Na diagonal ele veio na bola de três. Voou. Otávio já bateu. Recepção do Bruno. Vem de graça para o Orlando. Levantou. Voltou para dentro de quadra. Rodriguinho para o Vacari. Deu defesa. Volta de novo para o Otávio. Deixou. E a bola bateu na linha. Ponto. Na equipe do Monte Carmelo. Sacou a bola na antena. E fecha o terceiro sete. O time do Sala Cruzeiro. 25-19. Recepção do Wallace pelo time do Monte Carmelo. Deu o rebote. Enquadra o Cleide Nilsson. Recepção. Bola para a Uriarte. Vacari. Em segundo bloqueio. Moisés. Volta de novo para a gol. Orlando. Abriu do outro lado para o Ruyter. Deu defesa. Bola fora. É ponto. Para a equipe do Monte Carmelo. Recepção de Joãozinho. Tem bola livre. Fácil para o Lucão. Para o Wallace. Na de três. No bloqueio. É ponto do Sala Cruzeiro. Vacari de novo. Do Sala que viagem. Recepção do Joãozinho. Volta para a gol. Tentou na bola rápida. O Abri. O Abri. E ficou. O bloqueio. Deu defesa para o time do Sala Cruzeiro. Levantou para o Wallace. Explorou. Lá do outro lado. Carlos. No canhão. Na diagonal. Rodriguinho. Recepção do Bruno. Vem ali para Carlos. Ajeitou na de três. Ficou no bloqueio. Voltou ainda para Carlos. Recepção do Wallace. Levantou para o Bruno de novo. Deu bloqueio. O tribo do Sala Cruzeiro. Volta para Carlos. De novo. Para Bruno. No bloqueio. Voltou para ele. Deu rali. Olha a bola de novo. No bloqueio para fora. Tem o Wallace para o saque. Viajou. Recepção do Xará. Wallace. Carlos. Para trás. Tentou de novo. O time do Monte Carmelo. Defesa. Voltou para o Wallace. De novo. Deixadinha. Defesa. Volta para o Wallace. Levantou na bola de três. Bola para Pedro. E Guique. Defesa do Sala Cruzeiro. Voltou para Lucão. Lucão para o Wallace. Ficou na rede. É ponto para a equipe do Monte Carmelo. Lucão. Recepção de Wallace. Levantou o Carlos. Para o Bruno. No bloqueio. Lucão na defesa. Volta a bola de graça. Vai vir na linha de três. No bloqueio. E ponto do Sala Cruzeiro. Quando tentaram marcar. O time do Sala Cruzeiro. Ali pela frente. Sacou o time do Monte Carmelo. Deu o Cruzeiro de novo. Bola para Cléderilson. Volta de graça. Na quadra do Cruzeiro. Cléderilson. Na recepção. Levantou. Na bola de três. Deu de graça. Volta ainda para o time do Monte Carmelo. Abriu lá na frente. Na diagonal. Deu defesa. Mais uma vez. Fazer a bola para o time do Monte Carmelo. De três pontos. Joãozinho no fundo de quadra. saca mais uma vez. O time do Monte Carmelo. Aqui com você, Sulima Silva. Na transmissão deste ponto. No Penkoski. 23,16. No Monte Carmelo. Sacou para fora. Fecha o jogo. O saldo da Cruzeiro. 25,17. Em 23 minutos. E 50. Cruzeiro ganha mais uma partida. Perdeu o primeiro set. Em todo o campeonato. Neste terceiro jogo.